Bora pro treinão? Então, bora lá. Foco nesse glúteo, hein? Como eu sou adepto às variáveis, vocês podem entender aí o que é as variáveis, tem vídeo aqui. Gente, esse treinão aqui foi pra sair sem andar. Então, bora lá. A gente começou aqui, no agachamento sumou 45 quilos, tá? E depois eu terminei com 50 quilos. Mas assim, pés levemente inclinados pra fora, por conta dos meus adutores. Minha melhor amplitude sempre faça com aquela carga que te deixa fadigada. Porém, você consegue aí sobrecarregar esse músculo com uma maior carga. Desce devagar, não tenha pressa. Faça pra esmagar. Sinta o músculo trabalhando, tá? Aqui é pra melhorar a minha amplitude. Eu até filmei de todos os ângulos pra vocês verem a força nesse exercício. Muita gente se engana e puxa o peso com o braço. E não é, gente. É a perna que empurra. De lá foram quatro séries. Eu vim pra cá. Aqui o leg 45. Você sabe que eu sou apaixonada por esse aparelho. Eu acho que me dá um resultado muito bom. Trabalha bastante toda a minha perna. E eu busco a simetria. Então, tá tudo certo. 240 quilos. Foram quatro repetições, incluindo aí bastante força descendo devagar, mas em conjunção com o unilateral livre, tá? Eu fazia a minha maior quantidade de repetições lá. Se não me engano, 12 a 15. Vinha pra cá e fazia mais 15 a 16 repetições cada perna. Lembrando que aqui a força a gente segura. Não desce uma vez. Segura no calcanhar. Quando volta, volta. E também trabalhando o reto femoral se você empurrar com o peito do pé. Isso melhora a sua amplitude também. Te traz mais equilíbrio. Mas também é pra melhorar e recrutar também o quadríceps. Então, assim, eu tava falhando. Não tava conseguindo nem ficar em pé. Porque realmente é um treino bem volumoso, bem puxado. Aqui são treinos... Os meus treinos são sempre com bastante carga. São treinos avançados. Mas nada que você não possa adaptar aí com a carga que você usa. Aqui, gente, eu tô priorizando ultimamente. Vocês vão observar. Eu tô priorizando a amplitude no agachamento. Não tanta carga, tá? Porque eu tô querendo modelar o glúteo. Então, assim, é uma técnica de variação que eu tô usando. Então, menos carga. Aqui eu tava trabalhando com 60 quilos. Uma variação bem ampla aí. Na amplitude bem abrangente. De lá eu vim pro búlgaro. Tem que ter. O búlgaro constrói tudo, né? Glúteo, quadríceps, é excelente. Também trabalha um pouco de posterior de coxa. Lembrando que se você não tem tanto equilíbrio, você pode treinar aí no agachamento smith guiado. E depois fazer com peso, com anilha, com halteres. Ou só com anilha segurando com as duas mãos. Pode treinar com alguém apoiando a mão pra você. Até você ter equilíbrio suficiente pra fazer sozinha. Esse foi um treino. Eu fiz também a extensora, mas não deu pra filmar. E é isso, gente. Espero que vocês estejam gostando. Já comenta aqui. Beijo.